Luiz Gabriel tem apenas 11 dias de vida. O bebê recebe cuidado integral da mãe e também do pai, que somou aos 5 dias de licença paternidade, mais uma semana de férias, para poder cuidar da família que conta agora com mais um membro. Como estava previsto, tudo mais, já nas férias, eu já deixei de tirar uma semana para tirar agora, justamente para ter um período maior que eu pudesse ficar em casa com a Camília, minha esposa, com o Luiz Gabriel, com a Maria Eduarda, para a gente ter esse período de adaptação. O professor Adhemar conseguiu organizar a agenda para ficar mais perto do filho, mas nem todos os pais têm esse privilégio. Por isso, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei do Senado que aumenta de 5 para 15 dias consecutivos a licença paternidade. De acordo com a psicologia, essa ligação entre pai e filho nos primeiros dias de vida do bebê só faz bem para ambas as partes. A questão do processo de construção de vínculos, pai, mãe e filho. Quanto mais cedo o pai se envolver junto às necessidades da criança, desde a sua concepção e o seu nascimento, isso para a vida psíquica e emocional da criança é muito importante. Porque, assim, à medida que a criança vai apresentando as suas necessidades ou demandas, como a gente fala, né, quanto mais cedo o pai estiver próximo para atender essas necessidades e essas demandas, junto com a mãe, melhor para a vida emocional e efetiva da criança. Os pediatras também aprovam que o tempo da licença paternidade seja estendido, já que atualmente os pais são extremamente presentes na vida dos filhos. Segundo este médico, hoje a figura paterna só não está ligada ao ato de amamentar. Se ele pudesse ficar uns 15 dias ou até mais, né, seria bem interessante, porque um pai que colabora, ele só não vai dar uns seios para o neném, mas ele faz tudo aquilo que a sua esposa está fazendo pelo seu filhinho. A maior parte está fazendo tudo aquilo que a mãe sabe fazer. Isso é, isso é, para a gente, isso aí é lindo, é bonito, afinal, tem todos os adjetivos que eu posso dizer, né, e para o neném é muito bom e ele vai valorizar o trabalho da sua esposa. O pai do Luiz Gabriel gostaria de ter ainda mais tempo para curtir o pequeno. Ele acredita que se a licença fosse de 15 dias ou mais, a família poderia se organizar melhor com a chegada do bebê, até porque os primeiros dias de vida da criança são bem agitados e cheios de compromissos. A questão não é a licença pela licença, mas é realmente a licença para que a gente tenha esse período de adaptação, né, que muda bastante a vida da gente. Então, toda a logística muda, as pessoas precisam se adaptar, não é só o neném que chega e que tem que se acostumar conosco, mas nós temos que nos acostumar também com ele. Tem consulta médica, tem teste do pezinho, tem vacinas, mas aí quando ele chega a gente percebe que há outras necessidades também, precisa comprar uma coisinha ou outra, então aí a gente aproveita essas primeiras semanas para fazer isso. Se aprovada, a nova lei também vai beneficiar os pais adotivos, concedendo a licença mediante a comunicação dos fatos, acompanhada da certidão de nascimento ou documento oficial de adoção. Então...